Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. A Polícia Civil da região recebeu nesta sexta-feira, 15 de dezembro, um reforço de 20 policiais civis e 2 delegados para atuarem no serviço de polícia judiciária na região na Operação Verão. Ao todo, serão destinados 10 agentes e 2 delegados para a delegacia de Camacuã, 5 agentes para a delegacia de Barras do Ribeiro e 5 agentes para a delegacia de TAPES. Somente nos últimos dias, a Polícia Civil da região já realizou 17 prisões por cumprimento de sentença penal condenatória, prisões preventivas e prisões por inadimplência de pensão alimentícia, além da elucidação de crimes graves que vinham assustando a comunidade da região, como crimes de estupro de vulnerável, homicídio, roubos a residências, entre outros.